Papo de hoje é prancha, mas não é prancha de surf não. É o movimento que seu corpo faz capaz de deixá-lo bem mais forte. Se você não me conhece ainda, eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Metaclara. Nesse canal, compartilho conteúdos que vão te ajudar a alcançar resultados incríveis através de exercícios muito simples que vão do seu corpo à sua mente. Nesse quadro, Julie Ativa, você vai aprender como otimizar os seus exercícios e potencializá-los, tendo muito mais resultados. Antes de começarmos o conteúdo desse vídeo, já vou te fazer um convite muito especial. Estão abertas as inscrições para a primeira semana Metaclara Emagrecimento, onde eu vou compartilhar com você conteúdos que vão te ajudar a entender o que é que está bloqueando o seu processo de emagrecimento. O link está na descrição desse vídeo, faça agora mesmo a sua inscrição. Pausa tudo, se inscreve e depois retorna. Nesse vídeo, eu vou ensinar você a fazer três variações de prancha. Já expliquei para vocês como que funciona a prancha iniciante, como que você faz ela, como que você executa e como que você vai pegando mais resistência na prancha no outro vídeo que eu expliquei aqui também no Julie Ativa, falando sobre abdominais. E hoje eu vou passar para você... E hoje eu vou ensinar você três variações também mais iniciantes e elas vão subindo cada vez mais o grau de intensidade. E no próximo vídeo serão mais três variações mais intensas. Vamos lá? Então vamos à primeira variação. Você vai estar na posição de prancha. Então, mãos alinhadas com os seus ombros, um passinho à frente sempre, levemente à frente dos ombros. Vai manter a sua cervical alinhada, então não olha nem para cima nem para baixo. Glúteos contraídos, para você não deixar a sua lombar cair. Então você não pode deixar ela suspensa. Abdômen contraído também, sempre através da respiração. Quando eu solto o ar, fecho as minhas costelas e contraio toda a musculatura que envolve o powerhouse, que também já falei sobre ele, nossa caixa de força que está localizada no centro do nosso corpo, onde pega os músculos do abdômen e também da região pélvica. Então estamos na posição de prancha. Primeira variação. Eu inspiro na posição da prancha, solto o ar, trago o joelho de encontro com a minha cabeça. Inspiro, volto, solto o ar, trago o joelho de encontro com a minha cabeça. E aqui eu vou fazendo as variações. Quantos movimentos, Júlia? Quem está iniciando as variações, pode fazer mais ou menos seis movimentos, que vai equivaler a três com cada perna. Quem está editando tem que fazer também. Vamos então para a nossa segunda variação. Você vai estar em posição de prancha. Sempre, né? Claro, né, Júlia? Se você está falando de variação de prancha, é prancha, né? Vamos lá. Mas você vai deixar então suas mãos um pouquinho à frente da linha dos ombros, vai afastar um pouquinho as suas pernas, e aí você vai trazer uma mão no ombro, depois a outra. O que você não pode fazer nesse movimento? Esse balanço quando você eleva as mãos. Por isso que eu pedi para você afastar um pouquinho as suas pernas, que aí você consegue deixar o seu quadril mais estabilizado. E aí você vai alternando. Além do fortalecimento do abdômen, pode ter certeza que você também está trabalhando muito o fortalecimento da região escapular. Então vamos à nossa terceira variação, um super desafio. Vamos mesclar um pouquinho numa interação de força. Trabalharemos então cintura pélvica com cintura escapular na estabilização da prancha. Então como que a gente vai fazer isso? Está aqui na posição de prancha, pode deixar as pernas um pouquinho mais afastadas. Você vai inspirar preparando, solta o ar, tira uma mão do chão, Inspira, retorna, solta o ar, tira outra mão do chão, volta. E aí sim, inspira, solta o ar, tira uma perna do chão, inspira, volta a outra perna. E assim você vai alternando. Perna, braço. Pernas e braços. Certo? E aí também, quantas você vai iniciar? Pode fazer seis movimentos, intercalando três de braços, três de pernas, e vai aumentando conforme você vai criando mais resistência. O seu corpo vai se acostumando com esse exercício. Você vai ver que diferença faz começar a colocar essas variações na sua prancha. Dentro do programa Meta Clara, as meninas que participam do programa sempre vão evoluindo dessa maneira. Então a gente começa com exercícios muito mais simples. Lá no segundo mês, exercícios intermediários. Quando chega no terceiro mês, que elas já perderam muito peso, já estão com condicionamento muito alto, aí sim a gente pega firme nos exercícios avançados. Mas isso com todo um preparo, todo um planejamento em cima de cada aula. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora. E já aciona o sininho aqui do canal, para que sempre que entra conteúdo novo, você seja avisada. Lembre-se, faça sua inscrição para a Semana Meta Clara e aprenda junto comigo o que é que está bloqueando o seu emagrecimento. Te vejo na Semana Meta Clara e também no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau! Tchau!